Olha que notícia boa, torcida tricolor. O Santa Cruz vai poder repetir o mesmo time, quer dizer, Marcelo Martellotti vai poder colocar a mesma formação que meteu 4x1 no Atlético de Alagoinhas. Vai poder repetir pela primeira vez a formação, porque não teve nenhum jogador expulso, não teve nenhum jogador com cartão e por isso o Santa vai completo para esse jogo contra a Juazeirense às 4h da tarde desse domingo no estádio do Arruda. Pena que o Corpo de Bombeiros não conseguiu liberar a capacidade do estádio para aumentar para 35 mil pessoas. Não tem problema, 20 mil torcedores do Santa apoiando o Santinha nesse jogo decisivo. Se o Santa vence, praticamente, galera, ele garante vaga na próxima fase. Mas tem que vencer, né, Santa? Falei aqui no canal, né, que o Chiquinho estava praticamente contratado. Pois é, já está contratado, hein, galera? Só que ele só vai poder jogar no mata-mata. Então o Santa precisa garantir classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas chega no canal dando um like, um joinha, um gostei. Oba! Isso, por favor. Aqui o likezinho ajuda a gente pra caramba, tá? Também comenta aqui embaixo, por favor, comenta aí, diga o que você acha do time do Santa, você acha que vai dar para ganhar esse jogo diante da Juazeirense. Enfim, faz uma coisa também, ativa o sininho pra você receber as notificações, pega o link aqui, vai em compartilhar, copia, joga nos seus grupos aí no WhatsApp, no Telegram, enfim, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Fala pra todo mundo do nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Esse é o seu canal, esse é o nosso canal. Faça parte aqui do Clube de Membros, a galera toda aqui, obrigado aqui o Jairo Freitas, obrigado Jairo Freitas, obrigado também a participação aqui do Thierry Christian, do Thiago Asfora, Luiz Carlos Silva, Nilson Luiz da Silva, Marcelo Marinho, meu amigo Marcelo, Edinaldo Simões, Rogério de Araújo, obrigado também o Raul Maia, o Eliton Silva, o Chico Baic, galera toda aqui participando, o Rodrigo, Roberto Moraes, Wesley Henrique, Felipe França, Carlito Henrique, que foi o ganhador da camisa do Santa Cruz, pois é, ele não pegou ainda, mas já pegou a camisa do Santa Cruz, sim, senhor, nessa semana, tá? Foi o ganhador do mês de junho. Mas, ó, galera, esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, e esse é o Clube de Membros, faça parte aqui também do nosso Clube de Membros, tá? Bom, vamos lá, notícia boa, notícia boa, porque o Marcelo Martellotti pode repetir a mesma formação no Santa, aliás, eu acho que ele vai repetir, não tem porque mexer. E aí, torcedor, vamos lá, ver se você escala o time do Santa aqui comigo? Goleiro, é o Jefferson, não tem conversa. Jefferson, na direita, o Edson Ratinho, a zaga com o Alemão, o Luan Bueno e, na lateral esquerda, o Dudu Mandai, não tem erro. Aí, o meio campo do Santa vai com o Daniel Pereira, o Gilberto e o Wesley, esse é o meio campo do Santa. Na frente, o Cabral, o Rafael Furtado e o Mateuzinho. Time do Santa, pronto, o time do Santa é definido, esse é o time do Santa que vai buscar essa vitória. Por que essa vitória é importante, é tão importante para o time do Santa, torcedor? Por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque é o seguinte, o Santa Cruz tem dois pontos na frente da equipe da Juazeirense, que é adversário do Santa, nesse domingo. Então, se o Santa ganha, o Santa Cruz coloca cinco pontos em diferença, cinco pontos em diferença. O que é que acontece? Tem mais duas rodadas, só tem seis pontos em jogo. Então, o time da Juazeirense teria que vencer os dois jogos, se ela perdeu os dois jogos. Então, na verdade, acho que esse jogo é o jogo da classificação. O Santa Cruz vai ter mais dois jogos, tem um jogo contra o Asa, fora de casa, e tem um jogo contra o Lagarto em casa. São os jogos do Santa. Mas aí, essa definição, para mim, passa por essa partida, passa por esse jogo, passa por uma vitória diante da Juazeirense. E aí, meu amigo, o Santa Cruz precisa vencer, precisa entrar com determinação, com ousadia, com coragem, com vontade para conseguir essa vitória. Conseguindo a vitória, dá um alívio, dá uma respirada, e aí vai brigar, sim, pelas primeiras posições, dependendo da combinação e dos resultados nessa rodada. Mas vejo essa possibilidade. O torcedor do Santa está empolgado. Essa semana, a gente vivia a expectativa, porque teve a vistoria lá do Corpo de Bombeiros, Policiamento Militar, para aumentar a capacidade para 35 mil pessoas. Não foi possível, o Corpo de Bombeiros vetou essa possibilidade, então o estádio continua com 20 mil pessoas. Mesmo assim, eu tenho certeza que o estádio vai estar cheio, ingresso realmente na mão do torcedor, o torcedor antes do jogo também vai comprar. E é essa sintonia do torcedor, do Santa, com o time. E a gente sabe que essa torcida abraça o time em qualquer divisão. É um amor, realmente, que não tem comparação. É um amor que, às vezes, a gente não acha explicação. Para o amor já não existe, imagina, para esse amor da torcida do Santa com o time. Então, é esse jogo, para mim, diferencial. Esse jogo é o jogo que o Santa praticamente garante a sua classificação. Mas tem que jogar e tem que vencer, porque decepcionou no jogo passado, no estádio do Arruda. Tudo bem, tá? Acontece. Foi lá para o jogo contra a equipe do Atlético, de Alagoinhas, de vencer para o 4x1. Vale se alentar também que o Atlético tinha dois jogadores a menos. Mas o Santa não tem nada a ver com isso. É a vontade do Santa, a disposição, a coragem da equipe para poder conseguir esse resultado. Hoje o Santa tem uma marcação muito forte no sistema de zaga. Mas precisa ter também na marcação antes da entrada da área. Quer dizer, ali os volantes do Santa, tanto o Daniel Pereira como o Gilberto, eles têm que marcar bem. Deixar o Wesley um pouco para puxar mais essa bola com velocidade. E como o Santa joga com o Hugo aberto na esquerda, o Mateuzinho aberto na direita, e o Rafael furtado, o jogador de frente, o Santa joga às vezes no 4x3-3. E nesse 4x3-3 tem que ter uma marcação muito eficiente no meio campo, para poder não estourar muito na zaga. Quer dizer, tem a experiência de um alemão? Tem sim. Tem a vontade do meio campo, o Daniel Pereira que caiu muito bem nesse time, o Wesley, o Pop Gilberto. E na frente, o Mateuzinho, o Rafael furtado e o Cabral. Aliás, o Cabral começou bem, arrasando, arrebentando a boca do balão. De repente, em dois jogos ele não apareceu tanto. Fez um gol, claro, na partida passada, mas ele começou com muito mais vontade, com muito mais disposição, com muito mais ousadia. Partindo para dentro, partindo para decidir, no um contra um. E acho que faltou isso, realmente, nesses jogos que o Santa realizou. Acabou perdendo em casa, para Jacuipense, no estágio do Arruda, decepcionando o torcedor. E também no jogo contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, onde o Santa utilizou muito o Mateuzinho, que foi o destaque da partida. Foi o jogador que chamou a responsabilidade. E o meio campo do Santa também trabalhou muito bem, com bolas enfiadas, o Ratinho do lado, o Edson Ratinho do lado, o Dudu Mandai do outro. E eu acho que isso vai fazer a diferença. Deixa eu só completar e falar sobre o Chiquinho. O Chiquinho é um jogador que se identifica com a torcida. A torcida gosta do Chiquinho e ele queria voltar para o Santa Cruz. Então, houve esse acerto com a torcida, com os empresários que se juntaram, com um pix especial só para a contratação do Chiquinho. Quer dizer, o Santa bancando R$ 60 mil para Luvas e definindo o salário dele e entregando de presente para o presidente Antônio Luiz Neto. Então, quer dizer, esse é o torcedor apaixonado do Santa. Esse é o torcedor que quer ver o Santa de volta para a Série C, de volta para a Série B, de volta para a Série A. Não é fácil, torcedor. A gente não adianta tentar enrolar aqui e dizer, olha, não é fácil. Não é fácil. É difícil. Cada grupo que você vai passando, cada fase que você vai passando nessa Série D, vai ficando pior porque tem equipes de tradição também, tem equipes com história, tem equipes com dinheiro, tem equipes de empresário. Então, tudo isso passa por esse processo que o Santa está iniciando nessa Série D do Campeonato Brasileiro, com esse novo trabalho do Marcelo Martellotti, do Zé Theodoro, enfim, desse novo Santa Cruz. E aí sim, o Santa conseguiu o seu resultado, conseguiu essa classificação na próxima fase, e vai no mata-mata com mais reforços, porque tem que reforçar também o time. A verdade é essa. Precisa reforçar o time. O time precisa de mais qualidade, porque vai afunilando, vai ficando realmente mais difícil. E, ó, essa Série D, meu amigo, é uma competição altamente difícil pela logística, pelos estádios, pela disposição, pelo dinheiro que você não tem e outras equipes têm para investir. Então, é complicado. Mas vamos lá, Santinha. Lotar o estádio do Arruda, vitória diante da Juazeirense, nesse domingo, no estádio José do Rio Maceão. E aquela festa, a sua excelência, a torcida tricolor. Esquece aqui o like e o joinha. Já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz, fica com Deus. Grande abraço. Valeu, galera.